Outra das novidades e o que para 2015 são as novas ponteiras córicas, que são as ponteiras córicas, como todas as outras, de 15 metros, que começam num diâmetro e terminam em 57. Estas, por exemplo, são de 18. E qual é a diferença que estas ponteiras córicas têm em relação ao que havia anteriormente? A diferença é que estas têm, na mesma ponteira córica, três cores. Vermelhas, fluorescentes e verdes. Verdes, amarelo. E qual é a vantagem destas ponteiras córicas? Como têm três cores, têm uma primeira cor que é aquela que vai ligar ao nosso fio de carreto e que servem, como têm uma cor diferente da linha do carreto, permitem que nós consigamos identificar facilmente quando estamos a puxar, com a diferença de cor. Portanto, sabemos sempre aonde vem a linha. E elas têm, portanto, uma primeira parte numa cor e terminam sempre em transparente. Esta é a principal diferença que estas novas ponteiras córicas têm em relação às anteriores. As anteriores eram todas numa cor só, ou eram transparentes, ou eram vermelhas, ou eram amarelas, fluorescentes. E estas têm três cores dentro da mesma ponteira córica, para que se permita identificar melhor ou puxar.